Hã? Que isso? E alerta, rapaziada? Alerta, isso, a polícia dá. Alerta? Aqui, tô telefônica, a polícia dá. Que isso? Bom dia, rapaziada. Ah, rapaziadinha. Rapaziadinha do TikTok. Meu lindo, pam, pam, pam. Como é que vocês estão? Rapaziada? Rapaziada, vocês sabem que eu tenho 1,57 de altura. Só que hoje eu tô com a palmilha do tênis pra ficar mais alto, ó. Tem quanto de altura? 1,90. Olha só. 1,57 de altura, eu comprei uma palmilha. Olha a altura do lado do Pablo. Tá do meu tamanho, gente. Vocês aí, baixinho, quer ficar alto, usa a palmilha. Caralho, aqui, ó. Vou tirar a palmilha aqui. Pronto. Ó, um pé, outro. Caralho, bizarro. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. E o casaquinho que tá frio. Fala, Sarinha. Fala, Sarinha. Aí, vai ficar lá assim. Eu cheguei, a gente tava conversando. Mãe de boa, aí passou uma guri e deu um socão nas minhas costas, do nada. Mentira. Que isso, sério? Caralho. Ficando no sofá. Hã? Devia tá bêbada. Ficando no sofá. Devia tá bêbada, pô. Ah, tá, tá doidona. Calma, só um socão nas costas, do nada. Soco na costela? Tá pra não, caga soquinho na costela. Na boca e na mente dela. Quero ver, esqueceu o fritão. Caga lá. Quero socinho na costela. É, Sarinha. Soco na costela, tudo. Soco na costela. Que isso, Sara? Que isso, Sara? Que isso, Sara? Que isso, Sara? Que isso? Que isso? Premiação aqui, entendeu? Do nada o bagulho. Que isso? Mas já... Rapaziada, eu sei que vocês só querem saber disso aqui, ó. Então, ó. Plaquinha da Kirvano, rapaziada. De um milhão. Quem aqui vai ganhar? A placa de um milhão da Kirvano. Olha só. Bonitinha. Uma obra de arte. Entendeu? Tira, tira. Tira o telefone aí, ó. Eu não tô, não. Acabei de pegar o telefone. Literalmente. A Sarinha, engraçada, você dá uma zoadinha nela, ela já fica... É, tudo leva a sério. Ela já pegava a sério. É, a gente entender que nossa linguagem de amor é zoação. A gente tá te zoando porque a gente gosta de tudo, tá ligado? Mas cadê o chocolate? Você falou o que? Viu? Mas cadê o chocolate? Olha, o que? Eu falei, eu troquei pra... Só falar. Cara, não vou... Cadê? Quer provar esse chocolate que estoura na boca? Não. Não é coisa de maconha, não. Não, cara. É, é do Harry Potter. Pô, eu comi um lá do Harry Potter que fica... Sabe o barulho da varinha? Que fica... Ficava aqui na... Meio que tipo, o barulho dentro da tua garganta aqui. Tipo, tem... Vem, Pani, prova aí. Mar novas primeiro. Tá o primeiro, Pau. Mar novas. Tem a cobaia. Não, é mais novas. Mas o que que é? O que tu faz? Dá na boca do Pau, sabe? Toma assim, explode na boca mesmo. Não, acho. Os três juntos. Mais uma, mais uma, mais uma. Que o que é isso? Au! Au! Tô com medo. Não acontece nada não, pô. Vai dar uma... Explode o crânio dele. Não, pô. Você vai sentir ela explodindo assim, ó. Não tem nada não. Não, não. É igual a que que eu comi, pô. Que ele explodiu. É, é. É isso que eu falei. Falei, eu combi lá. Fica tipo um... Meio que explodindo assim. Ah, sei qual é, pô. É. É animal. Achei que o barulho é bom, tá ligado? Não é bom, não. Isso é bom. É. É. Seu barulho explodir. Ah, lasquinha. Ai, minha, lasquinha. Tá com cara de que tava dormindo. Oh, é muito lindo. Olha como é, tá aqui molhadinho, pô. E aí, lasquinha? Hum? Ela tá farejando alguma comida. Vai, rapaziada. Integrante da casa. Vai, vai. Vamos comer um gelinho. Gelo, gelo? Gelo? É. Gelinho, gelinho. Gelinho, tequinho. Gelinho, tequinho? Gelo, senta. Fala, rapaziadinha. Estou com saudade de vocês. Ah? Que isso? E alerta, rapaziada. Alerta? Aqui, todos os telefones, que é a polícia que dá. Que isso? Se tiver na área que aconteceu alguma coisa, a polícia... Alerta de emergência. Que isso? Chate, se aconteceu alguma coisa... Isso, isso é uma área, não sei o que, você corre risco de vida, não tente viajar, pode ter inundação, só saia se tiver uma ordem de evacuação. Eita, o bagulho tá doido, hein? No Brasil não tem isso. No Brasil, tu sai lá... Se alguém desaparecer aqui, numa certa área, chega a ser mensalmente. Uma noite de crime. Caralho, doideira. Não, não sou do gel, não? Como tem furacão, que deve ser como? Aqui tem um lugar que evacua, não tem? Ô, mineiro. Tem um lugar que você tem que ir, não tem? Como tem furacão, alguma coisa assim? Aqui não tem muito furacão, não. Hein, mineiro? Tem barco. Nos Estados Unidos. Mas não é todo lugar que tem, mas todo mundo tem acesso aqui. Ah, é? Aham. Os ricos, os bilionários. Mas aqui, muitos estão fazendo com prova. Sério? Eu vim aqui, eu vim agora, compro um... No Havaí. É, no Havaí. Que isso? Que é falsa, não, que assim... Não, curiosidade sobre minha barba. O sexo que ama a minha barba é o masculino. Todo homem ama a minha barba. De meus seguidores... Sempre quando boto assim, ó. Não, vou tirar a barba. Os seguidores homens falam, não, pelo amor de Deus. Eu amo a sua barba. É sempre homem, cara. Não tem uma mulher que fala isso. Mas como fica só de bigode, fica bravo também. Rapaz, assim, com essa skin do Ruitinho. De bigode, cabelo baixinho e platinado. Já mostrou a foto? Pô, é apelação, pô. É minha skin. Essa skin, já viu essa skin dele? É porque eu tô na skin trabalho, pô. Mostra, pô. Não, é esculástico. Mostra? Deixa eu ver. Ela pode acabar me agarrando. Segura ela. A skin. Segura ela aqui, velho. Tu gosta? Pá, cabelo platinado, baixinho, sabe? Gosto. Gosta? Nevou. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera. Olha, rapaziada. E o cabelo platinado. Caralho. Fica maneiro, é assim. Eu não lembro de ver o Ruitinho sem bigode. Deve ter muito tempo que eu não tiro bigode. É, rapaziada. O que o chat falou? Tô falando prime, prime. Skin prime. Aí, rapaziada. Essa skin nunca ouviu um não. 70 barra zero essa skin, rapaziada. KDR de 100%. Essa skin não era zero, zero, onze. Atirou, matou. E nem tô falando do DDD de São Paulo, não. Tô falando da formação mesmo. Aí, CEO, o cara quadrado. Esse Rui quadrado, o CEO. O CEO tem. Todo cara é o Deus Cardassi, né? Aí, o Pablin. O Magão tá quadrado. O Magão já nasceu no Toral, não. É, nunca botei harmonização, não. Não? Não. A dentição, a dentição. A dentição, a vida, cara. Lente de contato, eu botei. Dá pra perceber, né? O Magão botou... O menino não precisa botar, não. Eu já abri demais. É o menino, tá? E ele tem um rosto quadrado de mastigar a madeira. Entendeu? Mastigar... Ele mordia a árvore e saía palito. Até virar palito. Ele mordia a abelha pra comer mel. O menino mastiga a abelha pra comer mel.